Ah, meteu uma linda em você aí. Você tá louco. Solta. Você botou esse negócio embaixo do braço agora ou vai coçar? Coçou na sua pele dieta agora que vai coçar? Tá achando que eu tava coçando? Vem embora. Quer fazer carinho na galinha? Não. Tchau, tchau. Tchau. Olha! Olha! É muito lindo! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.